Serquilho tá acompanhando também a gente, José Carlos tá aqui, estamos na audiência, minha esposa Sandra, filhos Ana Laura, Carlos, manda um abraço pra nós, programa show. Ontem eu estava em Serquilho e fomos no Delta Supermercados, o preço lá é muito bom também, viu? Show de bola, olha que legal! E lá em Serquilho ele tá assistindo a gente, fazendo compra do Delta, assistindo pelo Facebook. Muito bom, dentro do Delta, fazendo compra do Delta, assistindo a gente pelo Facebook, um abraço a toda a equipe do Delta lá de Serquilho, nós estivemos lá na inauguração, estivemos em Serquilho, inaugurando a loja do Delta. Linda! Junto ali com o prefeito, enfim, com os secretários, porque movimentou a cidade, né? E Serquilho é uma cidade muito legal, um abraço pra Serquilho, muito obrigado ao nosso amigo aqui, José Carlos, sempre acompanhando o nosso programa, os filhos Ana Laura e Carlos, manda um abraço pra todo mundo, hein? Muito obrigado, Delta é muito barato, adoro fazer compra no Delta.